O tempo é a distância mais longa entre dois lugares, Tennis Williams. Esses dois lugares são o passado e o futuro. Consequentemente, o presente é o que acontece no meio dessa distância. Entretanto, existem momentos em que essa distância parece ser rompida por ações que desenham o futuro e marcam para sempre a história. Foi o que aconteceu em 1973, quando Ray Toverson descobriu o Creepy. Criado por Bob Thomas dois anos antes, um software capaz de se mover na rede, Ray o transformou em um programa autorreplicável. Assim, cavando passagens na rede e paralelamente na história, o Creeper foi o primeiro UOM, a primeira ameaça cibernética. Quem imaginaria que um objeto desenvolvido para estudos abriria caminho para um dos principais problemas da cibersegurança, os ataques cibernéticos? Bom, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. As ameaças evoluíram e as táticas dos cibercriminosos também. E todo esse cenário põe uma pulga atrás da nossa orelha. Afinal, qual será o futuro da cibersegurança? O que podemos esperar? Quais os princípios e medidas serão seguidos? Pois bem, eu me chamo Miriam Fernandes e, apesar de não ter uma máquina do tempo, convido você para viajar comigo e descobrir as respostas para essas perguntas. Então, bora lá? Roda a vinheta, editor! As mudanças que aconteceram após a descoberta da primeira minhoca de computador impactaram muito o setor da tecnologia da informação, dando vida a um jogo cibernético. Mas, como esse jogo acontece? Bom, no início, a função dos profissionais de cibersegurança era principalmente proteger a infraestrutura de TI e os dados. O papel era reativo por natureza. Quando uma ameaça aparecia, o risco se materializava, todo o trabalho era para eliminá-lo o mais rápido possível. Hoje, a cibersegurança se expandiu para incluir terceiros, ambientes em nuvens, dispositivos móveis e tudo mais. Além disso, com o entendimento cada vez mais comum que incidentes cibernéticos são inevitáveis, é fundamental prever o que os invasores farão antes que seja feito. E antes de você descobrir mais sobre essa segurança do futuro, já deixa o seu like aqui no vídeo e inscreva-se no nosso canal, caso você seja novo por aqui. Agora sim! Acreditamos que a segurança do futuro será aquela que buscará estar à frente dos invasores, pensando como eles. Vejamos agora algumas das características que definem essa segurança futurista. Primeiro, ela é baseada em princípios de confiança zero, o Zero Trust. Esse conceito define um princípio básico da segurança. Não presuma que qualquer coisa ou pessoa deva ser confiável. Isso significa trabalhar e verificar a confiabilidade de cada dispositivo, usuário e serviço antes de conceder o acesso. Adotar essa postura é um esforço que envolve muitas fases e leva vários anos para ser estabelecido. Por isso, muitos profissionais já estão começando a adotar a Zero Trust. Segundo, ela vai além da segurança de perímetro. O cenário pandêmico levou os softwares das empresas de computadores internos para computadores domésticos e dispositivos pessoais, forçando, assim, as empresas a repensarem a segurança corporativa e segregada de um ambiente externo perigoso. Isso significa que a segurança do futuro envolve a verificação da cibersegurança e a certificação dos novos locais de trabalho dos funcionários. Essa segurança também conscientiza com praticidade. Por fim, ela é terceirizada e qualificada. Sem dúvidas, o futuro da segurança envolve os prestadores de serviços de TI e os MSPs. Afinal, manter equipes e vistas completas de profissionais para todas as demandas da cibersegurança é muito complicado para as empresas. Consequentemente, os profissionais que entregarem qualidade e maturidade na prestação de serviços terão mais oportunidades nesse cenário. Ou seja, esse é o momento de você, prestador de serviços de TI, repensar a sua entrega no mercado e aproveitar a oportunidade de crescimento para os seus negócios. Por isso, hoje, dia 30 de novembro, quando comemoramos o Dia Internacional da Segurança da Informação, queremos te fazer um convite muito especial, que vai te ajudar nessa jornada e transformar a sua prestação de serviços. A Start, a patrocinadora oficial deste canal, está realizando a terceira edição da T-Start Conference, uma imersão completa desenvolvida para prestadores de serviços de TI e MSP. A TSC 2021 vai levar até você o futuro da segurança, expandindo a discussão sobre tendências, estratégias e ações que os MSPs precisam adotar para promover ambientes mais fortalecidos e resilientes a ameaças cibernéticas. O treinamento será presencial e vai acontecer no dia 10 de dezembro, na cidade de São Paulo. Você pode conferir mais informações clicando no primeiro link da descrição e garantir a sua participação. Eu vou estar lá e espero encontrar você. Bom, a segurança do futuro já começou. Você pode fazer parte ou ser engolido por ela. A escolha é sua. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aproveita para conferir mais conteúdos aqui. Um grande abraço, fui!